Hoje é Dia Mundial de Combate à Hepatite Viral. Nós vamos falar agora quais os cuidados devemos ter contra essa doença. Manda suas perguntas, porque nós vamos tirar as dúvidas no quadro Pergunte ao Especialista. Quem vai responder tudo pra gente é a médica e a hepatologista, a doutora Patrícia Borges, que está ao vivo aqui conosco. Doutora, obrigada por atender ao nosso convite. É importante a gente falar sobre essa doença, porque inclusive existem tipos diferentes de hepatite e muita gente às vezes confunde, né? Sim, Manuela. Existem vários tipos das hepatites virais. Então elas vão de A até E, que são as mais comuns em nosso país. E agora nesse mês especialmente, no julho amarelo, a Sociedade Brasileira de Hepatologia, o Instituto Brasileiro de Fígado e a Sociedade Goiana de Gastro também, estão fortemente voltados pra essa campanha, principalmente pras hepatites B e C. São as mais perigosas? São as mais perigosas, porque elas podem evoluir pra cirrose e até mesmo o câncer de fígado, que é o carcinoma hepatocelular. E fala pra gente, quais são os riscos? Como que a pessoa pode evitar contrair a hepatite? Sim, existem formas de contaminação que são muito comuns. Antigamente, há 20, 30 anos atrás, nós não conhecíamos esses vírus. Então as transfusões de sangue, elas eram feitas com sangue contaminado, porque nós não conhecíamos. Então pessoas que hoje têm mais de 40, 50 anos de idade, que receberam transfusão de sangue nessa época, são o nosso principal fator de risco. Ou mesmo aqueles que utilizaram drogas injetáveis naquela época também, com seringas que não eram descartáveis. Então elas podem ter sido contaminadas também nessa época. E essa pessoa pode estar até hoje sem saber que tem? Pode estar até hoje, sim, Manu. Existem 1 milhão e 500 mil pessoas, aproximadamente, que são portadoras da doença e que não sabem. Meu Deus, como é que essa pessoa vai descobrir? O exame de sangue simples? Sim, existem os testes, os testes rápidos, que são feitos em unidades básicas de saúde, nos CAIS, em unidades de saúde, ou mesmo o próprio médico pode solicitar. Que são os testes dos anticorpos contra as hepatites A, B e C. Naquele link da Patrícia, inclusive, lá de Aparecida, a gente viu que tinha uma equipe fazendo esse teste, então quem estiver passando por lá hoje vai passar por esse teste. Eu vou abrir para a pergunta aqui, doutora, que já tem algumas, tá? Deixa eu ver a primeira. Geraldo, quais são os sintomas da hepatite? Sim, Manu. Então, assim, hepatite na fase aguda, às vezes as pessoas podem ter sintomas, mas é uma minoria. Pode ter uma dor abdominal discreta, uma febre também específica e pode ficar com os olhos amarelados. Mas essa fase aguda, ela normalmente para, passa e o paciente soroconverte. Agora, a maioria dos pacientes são assintomáticos, a maioria. Por isso que muitas vezes nem sabe o que tem. Nem sabe. E quando a doença evolui, quando o paciente tem uma inflamação crônica e não faz tratamento e nem sabe que tem a doença, ele pode evoluir para uma cirrose, como a gente falou, e ter sintomas relacionados à cirrose. Maia mandou o seguinte, o vírus da hepatite pode ficar inativo no organismo e não ocorrer a transmissão do vírus? Porque o grande problema é esse, quem tenta não sabe, quem não sabe, né? E transmitir sem nem saber. Uhum. Sim. Existe, por exemplo, o vírus da hepatite B, ele tem uma fase da doença que o paciente fica portador inativo. Ele não sabe que tem. E a hepatite C também. Então, os pacientes que se contaminam, eles normalmente, numa fase inicial, eles não têm sintoma nenhum. Se não fizerem o teste, não vão descobrir. Meu Deus. O Aldo perguntou o seguinte, hepatites virais têm cura só com o transplante, imagino, de fígado? Ah, sim. Então, as hepatites virais, elas têm... A hepatite B, ela tem um tratamento, um acompanhamento que deve ser feito para o resto da vida. Infelizmente, raríssimas pacientes têm cura. Na verdade, a gente fala que é uma doença que não tem cura. Mas tem tratamento para evitar a progressão da doença para a cirrose e o carcinoma hepatocelular, que é o tumor de fígado. A hepatite C, não. Ela tem cura. A hepatite C tem tratamento, são comprimidos por via oral, que são tomados por 3 a 6 meses. E pacientes curam em mais de 95% dos casos. Olha só. E aí, os pacientes que vão para o transplante de fígado, que eu acho que o Aldo perguntou, são aqueles que evoluíram para a cirrose ou apresentaram ao longo do acompanhamento um tumor maligno de fígado que se enquadrasse ainda nos critérios para transplante. E aí, sim, eles vão para o transplante. Doutora, também tem aquela telepatite, que a gente sabe, né? Que, às vezes, a pessoa pode pegar com algum alimento, com água. São tipos diferentes. São tipos totalmente diferentes. Então, a contaminação das hepatites B e C são, principalmente, por transfusão de sangue, que a gente falou. Relação sexual, também, desprotegida, pode se contaminar. Uso de alicate de unha contaminado. Que muita gente acha que não, mas é perigoso, né? Sim, inclusive, no esmalte, já foi encontrado o vírus da hepatite. Então, assim, e também tintas de tatuagem. Então, tem que ter muito cuidado de onde que vai se fazer uma tatuagem, se é tudo descartável ou esterilizado, né? E, no caso das hepatites A e E, que são transmissão fecal oral. Ou seja, alimentos contaminados, água não filtrada, não fervida, alimentos mal lavados, mal cozidos, tudo isso pode se contaminar. E essas também tem cura, né? São mais leves. São mais leves e o paciente soroconverte, faz a cura espontaneamente. Entendi. Tem mais uma pergunta aqui, deixa eu abrir. Antônio, fiz biópsia e constatou hepatite C. A infectologista pediu outro exame, deu negativo, como proceder? Sim, então, na verdade, o exame é feito assim, o teste rápido, né? Pode ser um teste rápido ou um teste sorológico mesmo no sangue, que detecta o anticorpo do vírus da hepatite C. A partir do momento que a gente detecta esse anticorpo, é solicitada uma genotipagem e uma carga viral, que avalia quanto, a quantidade de vírus que tem no sangue. A partir desse exame, é possível pedir um tratamento. Só que, até o momento, é importante identificar o grau de avanço, o tanto que a doença está avançada, que a gente chama de fibrose. Então, por isso que ele deve ter feito a biópsia. E hoje, até mesmo, são feitos exames não invasivos, como, por exemplo, a elastografia hepática, que detecta o grau de fibrose do paciente para indicar esse tratamento também, para ter um segmento depois. Porque ele pode tratar o vírus, curar do vírus hoje, mas ele ainda já está numa fase avançada e tem que acompanhar para o resto da vida. E aí, quem cura? Pode voltar até aqui. Tem uma pergunta. Quem já teve hepatite A, pode ter novamente? Geralmente, eles têm um anticorpo contra o vírus da hepatite A e normalmente não se contamina. E aqueles que não têm o anticorpo contra a hepatite A, existe a vacina. Então, hoje é importante falar das vacinas. Nós temos vacinas da hepatite A, que são dadas na infância, logo no paciente com o primeiro um ano de vida. E existe a vacina da hepatite B também, que são três doses, que pode ser feita numa fase adulta também e que confere a imunidade. Aí, o paciente não vai se contaminar. Que bom que hoje a gente tem isso, né? Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui, doutora. Deixa eu puxar também. Sueli Alves, tirissa... Me perdoa, doutora, eu não sei. Ecterícia. É ecterícia. Ecterícia, será? É a mesma coisa que a hepatite viral? Ecterícia é aquele que a pessoa fica amarelada e tudo, né? Isso, é um sintoma das hepatites virais. Ecterícia são os brancos dos olhos amarelados, a pele, as escleras, né? Que a gente fala. E esse amarelão, ele é um sinal das hepatites virais. Ou seja, um paciente pode estar com uma infecção aguda ou ele pode estar com uma infecção crônica numa fase avançada, como a cirrose, descompensado da doença. Ela é comum em bebês, hein? Recém-nascidos, mas não indica a hepatite? Não é? Ecterícia é a mesma coisa. Existe, é ecterícia neonatal. É do bebê, né? É do bebê. Mas a do bebê é uma fase transitória, é um momento transitório que depois de um tempo já passa, o paciente volta, o neném volta a ficar com a pele normal. Não precisa gerar propassão nos pais. Mas, entretanto, alguns evoluem. Alguns evoluem. Tem que se cuidar. Doutora, obrigada pela participação. Obrigada por esclarecer tudo isso aqui para a gente. Obrigada a você pela oportunidade. E a gente, claro, vamos sempre. Nós precisamos sempre nos cuidar acima de tudo. Esse foi o nosso quadro Pergunte à Especialista de hoje.